Tempo de intervalo na Portugal Póquer Series e estou na companhia de dois jogadores profissionais a representar a Titan Póquer, Luís Seppa, e a representar a Full Tilt Póquer, um cromo quase novinho, Diogo Founder, Veiga. Meninos, como é que está a correr o torneio? Bem, estamos na fase inicial, é o que se pode fazer, perder pouquinho. E a tua mesa? A minha mesa tem jogadores interessantes, acho que é uma mesa que tem algum valor, mas eu não gosto muito de falar disto nesta altura porque depois as coisas podem correr mal e é uma chatice. Muito bem, e a ti como é que está a correr o torneio? Está tudo bem, estou igual, tenho a stack inicial, a mesa é engraçada, é uma mesa... Tinha saudades por acaso desta convivência e é desse estilo, tem o Jura, o Vitor, não sei o quê. Pronto, é que está tudo na comédia e basicamente é isso, não quer levar nenhum. E o teu irmão, já tem 30 mil fichas, achas bem, ainda não tens 30 mil fichas? O irmão vai ganhar isto, o mais provável, se não for eu em princípio é ele. Mas é mais para ele, que eu vou ter aquele bocado almoçou. Meninos, este é um torneio que vocês costumam chamar os gordos, é uma preparação para Vegas? Posso dizer que sim, apesar de, em Vegas a obesidade em termos de torneios é um bocadinho mais dilatada, porque a coisa começa a partir dos 2.500, 5.000, 10.000, 25.000, este é magríssimo. É melhor os de 1.000 dólares, que é mais ou menos a mesma coisa. Exatamente, há esses free rolls, não é? Mas este é uma preparação, não, este é um bom torneio, este é um bom torneio, sim, sim. E vais a Vegas este ano, este ano temos-te no main event? Temos, este ano o meu irmão não casa e se casar eu não vou. Fica aqui dito, se o irmão casar ele não vai, este ano temos 2 meninos no main event. Também vais ao main event? Não, eu vou a Vegas mas não vou aos outros, exatamente. E ao cash, e às festas. E às festas. Que eu faço sonhos em Vegas. Ah é? Então vamos a isso, vamos a isso. Pronto, vamos deixar os meninos. Surrender. E a Silvia também, surrender, excesso, tudo. Pois é, vamos lá ter a Silvia, foi selecionada, parabéns também. Exatamente, está na seleção. Vamos descansar, vamos aproveitar o resto do intervalo. Fiquem por aí, acompanhem o Live Report do PocerPT.com.